Bom dia galera! Começa hoje o dia de viagem, cachorros latindo, no bairro de... O que você tá falando? Onde estamos? Na casa da minha avó. Na casa da sua avó. Estamos indo comprar uns frios ali, um pão, tomar um café e depois partir o Caraguá. Vai, cara. Eu põe. É só você fazer... Assim, ó. Assim como? Assim como? Eu não sei se tá mal. É só você fazer assim que eu volto. Não sei se tá mal os dedos. Toda hora eu fico sentando, eu não consigo. O louco, uma vaca no meio da estrada lá. As vacas, mano. Uma coxinha e um guaraná. Encantada da sua câmera. Gostou da câmera? Valeu. Obrigado. As coxinhas. Meu amor, mas eu... Meu tio acabou de ir comprar negócio. O que ele foi comprar? Gente, a pessoa foi e comprou tudo. O que você comprou? Quantas coxinhas? Uma. Chegamos. Ai, que perda doendo da... Da pouca. Uma barata, Samira. Tutorial, tutorial desenhado. Põe macarrão na água fervendo. A gente vai cozinhar. Pássaro. Faz o molho com tomate, com palho. Ó, na minha época isso aqui era a bolinha de agudo mesmo que eles botavam. Começa com quem? É... Com você. Comigo? É. Eu sou o número 2. Você quer ser qual? 3? Eu sou o 3, então. E eu? Não posso? Então vai. Você vai ser o número 1. Ah, mas eu não sei qual que é o palito que eu vou puxar agora. Até nisso eu vou perder, é isso? Se mexer, perde. Ô, que louco. Eu acho que você tá roubando nisso, velho. Não tô não. Fácil. Tá muito fácil, ó. Tudo separado, ó. Eu acho que você já ganhou esse jogo. Você soltou os canos e falou e o comércio. Você tá roubando. Tem que conversar com alguém. Ai, que pena, né, querido? Ó, mexeu. Não, não. Opa, opa. Ah, mexeu sim. Ih, a minha foi pra baixo. Ah, eu sim. Que eu já tenho que ser tudo separado. Tô sentindo uma teta. Ganhou? Eu também ganhei. Vou embora, vou almoçar. Pra mim a vitória é almoçar. Olha, deu ruim. Ela tá chorando porque ela não ganhou o jogo. É mais rápido pra fazer, pra gente comer, né? Porque senão... Olha, o queijinho, tu gosta de queijo? Gosto. Viagem de praia é sempre assim, galera. Viagem de praia é sempre assim, galera. Tá pronta? Sim. Pra dormir. Pra dormir? Ó, galera, beijo pra vocês. A gente vai dar uma voltinha na cidade, mas de leve, porque não tem nada aberto agora. Então eu volto amanhã com esse dele, tá? Vou emendar hoje com amanhã, porque hoje a gente chegou e ficou dormindo. É isso, beijo. Até mais. É nóis. Bom dia, galera. Acho que hoje não vai rolar praia de novo, hein? O tempo tá fraquinho. Melhor traduzir em tá uma bosta. O céu pronto pra chover. Bom dia, moças. Oi, Tamira. Por que é filmar? Filmar o tempo. Filmar o tempo? O tempo, tem que filmar o tempo, não tem? Nem sei o que é filmar o tempo. Filmar o tempo, você filma o tempo. Ai, nem sei o que é isso. O tempo é esse aqui, ó. O tempo ali, sim. Mostrar que o tempo não tá bom. Bom dia, Rudy. Tudo bom? Bom dia, Rudy, bom dia, bom dia. O que que o Rudy é, Samira? Banana. Ele é um banana? Por que ele é um banana? Porque ele fica parado. Ele fica parado? O tempo todo? Mas ele é velhinho. O que que você tá achando do tempo, Samira? Não dá pra ir pra praia, né? Ou você quer ir pra praia assim? Eu quero. Você quer? E se chover? Chover é a quantidade de açúcar, né? Daí a gente ficar mais... Tem. A Reac Paulista não pode perder a oportunidade de ir na praia. Vai chover? Vai. Mas a gente vai na praia? Vai também. Porque a gente não tem praia na cidade, então tem que ir. Com uma pipoca agora que só... Só tem aqui em Caraguá. Na pipoca vem uns queijos. Eita, eu vou até a cabeça na área. Uns queijo quadrado em cima. Eu nunca comi essas pipocas em outros lugares. Eu achei aqui uma vez, viciei. Eu quero uma pipoca com... Vírio de três, de quatro e de cinco. É, de três... De cinco. Cinco. Quanto salgada? Salgada, com uns queijos. Viginho? É, com queijo. Só? Uma. Muito bom. O sistema aqui de Caraguá é muito bom, porque não tem farol. Você atravessa aqui de boa. Só esticar mão. É só esticar mão ou não? Só atravessar. Só ir andando. Os carros param. São Paulo, você bota a mão, o ônibus te tira o braço. E ainda foge. E ainda foge. Sem te ajudar. Eu falei isso no final do ano pra vocês, mas repetindo. Tô até esquecido desse sistema. Muito bom. Parabéns, Caraguá. Parabéns. Você me olhou me perguntando, hoje à noite vai ter fogo? Eu falei, não, não sei, mas não é ano novo. É que ela vem só ano novo. Aí ela acha que quando ela vem é porque... Vai ter fogo. Só uma área ali de boa, né? Geriátrica. Vem ali na atividade, ó. Cê está atrapalhando o meu take. Só parece. Limpa o dentinho. Faz o rato, o rato. Bota na boca, bota. Bota na boca, bota. Olha, eu não sei se eu fui com medo de você. Eu tô com medo. Mas ela vai explicar como que ela acha uma pessoa. Como ela me achou. Explica como você me achou. Eu vou explicar como que eu achei. Eu peguei primeiro todos os vídeos que ele postou de Caraguá. Aí, depois disso, eu peguei todos os pontos de referência que eu conhecia. Tirei print e deixei no meu computador. Entrei, fui até a prefeitura, que foi o primeiro ponto de referência mais forte que eu achei. E fui vindo até por onde eu achava, por aqui. Aí, depois eu vi o muro, que foi um vídeo. Esse muro. Agora eu fujo, a hora que eu fujo. Aí sim, essa explicação eu precisava. Foi a explicação mais complexa e mais completa que eu já tive. Parabéns. Vale a pena, né? Vale a pena. Fala seu nome. Natália Cavalcante. Natália Cavalcante. Contratem, detetive particular. Acha amantes, acha de tudo. Aí sim, gente. Mas não veio só a Natália. Veio mais gente também, vem cá. Lindo, já é lindo, pô. Qual é seu nome? Wilson. Wilson? É. O Wilson ou o Wilson? É o Wilson, sim. Mas o Wilson é mais legal. É. Aí quando crescesse é o Wilson. Aí sim, ele juntou o Wilson com ela, fodeu. Valeu, galera. É isso. Só queria mostrar os detetives. Beijo, até já. Olha lá o tio da Aline. Tá pedindo as informações. Aqui assim? Tá bom, obrigado, viu? O Wilson. O Wilson. Olha lá. Meu, pelo amor de Deus, mano. Coloca nada sobre mim, não, hein? Eu achei que os moleques me enchem o saco. Alunos do meu tio? Enchem. Para. Enchem. Essa bebida é que pista. Muito. Enchem muito. Olha que bonitinho. A gente tem uma antena. Vira aqui, meu. Pra TV lá e depois de comprar a passagem de ônibus. Pra ver que eu vou voltar amanhã pra São Paulo. Eles vão ficar até domingo e eu volto pra São Paulo antes que eu tenho compromissos. Ó, quem canta o Rhythm of the Night, que é a música tema, é a Corona. Tudo indicando. É, é uma tira normal. É, tipo esse daqui. Você sabe onde está essa mira? Está ignorado em mim. Tudo básico. Vamos ver, passagem pra São Paulo, né? O maior destino. Bom, passagem pra São Paulo. Tem pra que horas? Pra amanhã. É. Mais final da tarde, se tiver. 6 e 40. 7 e 40, tem? 7 e meia. 7 e meia da noite? É janela? Beijo, galera. Esse foi o Daily de hoje. Daily de ontem de hoje. É pra te filmar? Vem você aqui, então. Esse pé sujo, né, minha cara? Vem aqui, chameira. Tchau, beijo. Vai, faz o Ranieri. O Ranieri. Caldinho, na marca que é o ridículo da Ranieri. Babuini, que tem o cabelo todo prato. Mais liso. Né? Olha, galera, esse foi o Daily de hoje. Beijo pra vocês. Até amanhã em São Paulo. Falou, tchau. Fui. Tchau. Sua boca cheia de tártaro. Ah, o seu cu. De ácaro. Seu cu. Seu cu. Beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.